E ai gente, tamo aqui em casa sem fazer nada, ta eu, Ed, Titinho Vou filmar os moleque aqui um pouco Olha os molequeão ai ó, com cabelo e tal Rapaziadas E ai mô, mô, mô Jacinho, meu nego Falar em Jacinho, coloca a musica dele ai, João Coloca a musica dele ai, mano Ai Jacinho, pra voce, moleque Tá, tá Se liga o leão que vai roubar, não desliga o celular Porque eu vou te ligar Se eu quiser eu Wouldfort Ei Jacinho, vou relembrou todas as mancada que você já deu moleque Sof assim ó Tá meio escuro ai mano Eu nem como pra Slidee Olha essa musicinha ai ó Aliche aéri finden A控 opposing É que juniu problema também envolve um abraço pro Juninho Manda ele ele mano Ei Ju Moleque, tá metendo louco Não mete o louco, hein moleque Filma aí, filma aí Não mete o louco, hein Juninho Não mete o louco, hein Não sai pro Flavinho também, que moleque é da hora Ó, filma onde o Cris mora No CDHU, lá na Coab Tá vendo os barraquinhos aí na frente? Tá vendo esses barraquinhos aí? Mora na Coab Bora lá na Coab E aí Flavinho, moleque que doido Comprou a 21 pros moleque, esqueça bem E aí Flavinho Aquela 21 tava monstra, hein moleque Tava monstra aquela 21, hein mano Loucão, hein moleque Aquela 21 eu não vou esquecer não, Juninho Na moral, naquela eu não esqueço mais não Aquela 21, fodida da porra, mano Velho, a brisa do negócio é lenta, mano Titi, é pra fumar direito Titi coloca o problema na nossa cara, Juninho Não tá, Juninho Não tá, se liga no vídeo aí Ups Corrente Oxe, eu ia pôr no vídeo e os caras vem com foda, mano Tô dizendo que o CESSA Ela tá tirando, hein mano E aí gente, se tiver rolê pra me chamar Pode pá que eu tô indo, hein mano E aí, a bateria tá acabando aqui Tá acabando a bateria do banho? A bateria tá acabando aqui Manda um salve aí, tá acabando aqui Vai encerrar Porra Joyce, mozão Mano, depois dessa eu encerro o vídeo aqui Não mandar beijo pra ninguém Tá suado, né? Tá suado Tchau 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 Tchau